Ola com o capacete que lavei pedrada Meia dor, gente, chama Raparei, 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 raparei Só provou de vários, mas só de mim gostou É porque eu tenho a botada do amor Desei a sua mente e te levei pro pochão Era só pra tu cada sem levar o coração E quem, quem, quem te traiu, tá arrependido Só não pode saber o que fizemos com Deus É o jacaré, jacaré, Mike Mendes Não vem sentar no teu macho preferido Não vem sentar no teu macho preferido E assim não se emociona, é uma noite eu vou sair Então vem sentar no teu macho preferido Pode sentar no teu macho preferido Que é o jacaré De Goiás pra mundo Vai, 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 vai Toma, toma, toma Se provou de vários, mas só de mim gostou É porque eu tenho a botada do amor Pensei a sua mente, te levei pro colchão Era só pra tocar, não sei lembrar pro coração E quem, quem, quem te traiu? Tá arrependido, só não pode saber o que fizemos escondido É o jacaré, jacaré Mike Mix Então vem sentar, o teu macho preferido Vem sentar, o teu macho preferido Vê se não emociona, é só uma noite eu tô saindo Não vem sentar, o teu macho preferido Pode sentar, o teu macho preferido